Tô quase milionário Eles já são retagatários Seu chego fica congelado Ela sabe quem é mais caro Eu já tô quase... Só vai levantar a mão quem passou desodorante O que vocês querem ver? Sangue! Só vai levantar a mão quem passou desodorante O que vocês vão ver? Sangue! Demorou cê pra matar o GDK Eu prefiro ouvir até um VDK E tu não consegue meu tuta, pode pá Sei que cê é um cover mais cheio e gordo lá do PTK Eu sou o corvo do PTK Me chamou de PTK, arrumou treta Beleza, eu sou o corvo lá do PTK E você é otário, é o cover da mama brusqueta Só que essa é a manjada Sabe, eu faço rima certamente improvisada Claro que ele é um clone do PTK Porque a batalha é bate e volta Bate igual uma PDK Não é mama brusqueta Cê sabe que eu vou rimando Te bato até o gato ria Porque rimando cê tem biopia Não é mama brusqueta O 2 é o punheteiro, no caso é a mama E a mama brusqueta Ooooooooooooooooooo Ooooooooooo Ooooooooooo Demorou, demorou Na verdade meu truta eu não sou mama brusqueta Eu sou um carro clássico pode chamar do mama fusqueta E quando consegue fazer Arruma treta E além da treta Arruma treta Arruma treta Arruma treta Arruma treta agora você perde a vida Qual fusquinha cê fala aquele que engasgar na subida? Porque você é muito fraco tá sozinho Acima uma busqueta raspa o cabelo é o gominho Ooooooooooooooooo Ae, ae, ae Ele falou que eu não valho que o gato mia Você se ferra Com essas rimas de bosta camarada Não valem nenhum que o gato enterra Ae Ooooooooooooooooooo Ooooooooooooooooo Ooooooooooooo Ooooooooooooo Ooooooooo Falou do fusca Você não é o fusca o fosco O fusca é azul e na batalha cês toma soco Ooooooooooooooooo Cê veio da roça não anda de carro Meu mano cê sabe Rimando que eu já faço O verso até abre Só que eu já vou rimando porque eu sou chave Vou até refazer porque eu não bato a nave Até porque meu mano cê sabe assim A rima boa já arca Cê andava de jegue na roça Subiu em cima do bicho O bicho quebrou as 4 patas Ooooooooooooooooo Eee, manda avião aí caralho Ae família Ae 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 família por ordem de rima certo Quem gostou das rimas da dupla do Breno E do Mota faz muito barulho Ooooooooooooo Quem gostou das rimas da dupla GDK e Nando faz barulho Ooooooooooooo Ae Pra confirmar certo Breno Zimota Ooooooooooooo GDK e Nando Ooooooooo Breno Zimota 1 a 0 certo família Tudo que vai Vai Volta Eles vão na primeira pote pap A Barremen tá sincera rapaziada Moro eu que dei as 4 empatas Só em mãe que vou conter isso E vou dançar ta com ele Ta Tá Vai Deus da com Deus O Jata bota de sorgida do chave O Ale pediu aqui ó Suar Eu posso te seguir Crianças bebam água refrigerante da cancer É o que vocês querem ver? Sangue! Então beba cerveja, é só o refri que dá câncer É o que vocês vão ver? Sangue! Oh! 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 Esse é o Mota, coloco o Lutus e tomou soco Você sabe que os seus versos vai pro esgoto Sabe que você só pagou de louco Meteu óculos, parece o Hulk No final só com cara de bobo Só com cara de bobo sem cinismo Maia Massim garanta o meu protagonismo E eu quebrei as quatro patas, agora eu fico turvo Por isso eu deixei esses dois patos viúvos Oh! Não é o Hulk não, certeza que cê dá um pinote Conheci alguns aí, tá igualzinho o Cesar Menotti Oh! 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 Aí! 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 Adapto com o conteúdo, cê tá moscando Sem se fuder, hoje vai ver até o Menotti matando Tá tranquilo, sabe que eu faço o verso Certamente aqui sem dar vacilo Pois esse cara cê sabe que eu faço agora na sessão Cê fala de Hulk, pois queimaremos ambos nesse caldeirão Não é queimaremos ambos nesse caldeirão Sabe que vocês tão mais porro O Mota tirou foto, coloco o filtro de velho Só que no final das contas ficou com a cara do Leo Lobo Oh! Oh! Ah! Cê é moral, agora eu falo, o verso aqui é na moral E cê tem cara do Lobão, ou teu cara de Mano Brau E aí, quando cê fala que ele é no Globo, cê toma Ô Mano Brau, nem vem falar que eu sou o Fantoche da Globo Mano Brau sim, cê sabe meu mano Que eu já vou rimando, cê é igual cantor sertanejo Certeza sim, que cê é o Mano Brau Com certeza, depois de cinquenta pão de queijo Aê, 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 cê falou de óculos, então cê vai entendendo Breno Zimota mandando punchline, Tarjet for Watch Óculos escuros descendo Sabe o que eu faço agora aqui, rima que você não é bastarda Pode falar de Mano Brau, esse daqui só toma Fatalist no combo de luta Mano Brau, rala Terceiro! 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 E aí, só um que vai, só um que vai Só um que vai Ó os caras tirando quem vai Aê, nós pais Aê, nós pais Chamou a responsa Aê, pode fumar e fechar a cara Aê, GDK começa, bota a terra É legal, né? É bom não, né? É, bom é Aê, quem quer ficar milionário esse ano, levanta a mão, caralho Isso aí, aí, muito bem Caralho Aê, aê Aê, aê Uou, 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 uou Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, eu quero ver Sangue! E vocês vão ver? Sangue! Eu venho fazer o freestyle, eu venho sozinho Você sabe que agora acabou o seu caminho Mano, tá ligado? Você tá sozinho Tira foto, o banco Ele é bom Porque é danoninho Cê fala merda igual o Santi Faço minha rima, sou sum de sum no trato Mostro pra você então é meu digestivo trato Então sorri retrato Uou! Você sabe que você não pega porque você hoje cê toma bloco Sorri retrato É que você não viu a arte do artista que tirou aquela foto Uou! Que tirou aquela foto Mas você perdeu o foco O moto é 7777 Por isso mesmo você citou o bloco Uou! O verso aqui não deixa Quer ser fuscão antigo Só que cê se fudeu quebrou a tampa e sentou na cabeça Demorou! Eu passo a rima o moto que vive Rima do primeiro round, vamo fazer reprise E cê não consegue agora é babar ovo Cê perdendo um pro mota Vale a pena ver de novo Uou! 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 Ei! Ei! Não é vale a pena ver de novo Sabe que no verso otário Eu chego aqui e sou sensei É que eu sou avançado Meu corpo são amigos É que essa mão te bate E essa pede replay Uou! Uou! Tem que ser muito barulho Nossa! Uou! Aê família! Por ordem de rima, certo? Quem gostou das rimas do GDK faz muito barulho! Uou! Quem gostou das rimas do mota faz muito barulho! Uou!